Fala galera da Glee Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui E a review que eu trouxe pra vocês hoje é da Raze Colada, beleza galera? Bom, enquanto o hotpack vai rolando aí do lado no vídeo Eu vou mostrar pra vocês, aliás vou falar pra vocês sobre o cheiro do fumo, as minhas considerações sobre ele Vamos lá Bom, a Raze Colada galera, ela é um fumo para ser de pinha colada Que é uma bebida com abacaxi, leite de coco, vodka se eu não estou errado, beleza galera? E ela é muito servida em várias festas aí, várias comemorações, como agora no fim de ano, né? Vai ter pinha colada pra todo lado Então é isso aí galera Bom, como o cheiro é bem característico da bebida, eu consigo sentir o coco e o doce do abacaxi É muito gostoso, ele é bem diferente das outras pinha coladas A Raze, ela tem um corte um pouco diferente Ela é um corte grande, então o que eu faço durante o pack? Como vocês vão ver daqui a pouco, eu faço o corte do pack, eu faço o corte do fumo Pra refinar, porque ele é um pouco grandinho, assim, podemos dizer que é um pouco grandinho Daí eu corto o tabaco pra poder refinar ele, deixar ele mais fácil de preparar E daí eu jogo ele num roche bem soltinho, bem tranquilo, vocês vão ver aí do lado É bem fácil de preparar, bem tranquilo É um corte bem oleoso, ele não é tão molhado, ele é oleoso mesmo Ele é um corte bem diferente, assim, do tipo do melaço dele Conserva bastante o sabor, é muito, muito diferente dos outros fumos Como eu já fiz da Raze Rose, não sei se vocês viram da Raze Rose Mas eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo ali embaixo, pra vocês darem uma olhada Eu vou dar minhas considerações sobre o sabor agora E apresentar meu setup pra vocês Mangueira Thunderfit, um Amazon Luxury Black, Black Piano Tô com um roche tradicional, egípcio E com o Callao de Louros, beleza galera? É possível também fazer o pack no roche funnel, normal, sem problema algum Beleza galera? Vamos lá Em relação ao sabor galera, ele não perde praticamente nada pro cheiro Ele é igualzinho o cheiro Ele é bem doce, bem doce mesmo, característico da pinha colada Por ser o docinho do abacaxi Tem o doce também do leite de coco É muito bom o fumo, eu recomendo bastante pra vocês É um fumo que vale a pena vocês comprarem Beleza galera? É possível achar nas lojas internacionais Nas lojas nacionais, eu não sei se ainda tem o fumo Mas é um fumo que eu recomendo bastante Ele é fantástico, o gosto dele é muito docinho Eu acho que vale bastante a pena a compra galera Quem não tiver o louros, também pode fazer no roche tradicional Com o alumínio também, sem problema algum Podem fazer, não tem problema nenhum Como vocês viram, o pack é bem solto E o fumo fica bem distribuído pelo roche Um pouquinho acima da borda é suficiente já Tranquilo galera? Bom, espero que vocês tenham um ótimo ano novo Espero que vocês tenham um ano que vem cheio de coisas boas aí pra vocês Muito arguilha e muito fumo e carvão que não falte pra ninguém Beleza galera? Um abraço, até o próximo vídeo e até mais